Olá, queridos, tudo bem? Estamos aqui para trazer uma mensagem de feliz 2021 a todos nós. Vocês, caros leitores do News Rondônia. Aqui eu quero primeiramente parabenizar o nosso site pelos 10 anos de existência. Parece que foi ontem que o News Rondônia começou lá na Vila Tupi e a gente estava lá presente naquele dia. São 10 anos de muito trabalho, 10 anos que está fazendo grandes coisas, trazendo muita informação para o nosso estado, para o nosso país e para o mundo também. Parabéns, News Rondônia, que seja um ano de muita benção ainda, de muito trabalho, de muito mais sucesso. E para você que está aqui conosco no newsrondônia.com, eu quero deixar uma mensagem que está aqui na Bíblia, no livro de Jeremias, no capítulo 29, do versículo 11 em diante, que diz assim, Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, plano de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis, passareis a achar a mim, e eu vos ouvireis. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E me deixareis ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o vosso destino. Essa é a palavra do nosso Senhor para o ano de 2021. Por isso eu quero dizer a você, querido leitor, busque o Senhor nesse ano de 2021. Busque viver debaixo da graça. Ele fala, Buscar-me eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. E Ele vai mudar o nosso destino. Vai nos dar um destino de paz, um destino de bênção, um destino de prosperidade, um destino de luz. Por isso eu falo a você, busque o Senhor. Lá em Josué, no capítulo 1, no verso 8, Ele fala assim, Não cesse de falar deste livro da lei. Medita nele de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo o quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Busque o Senhor. Medite na palavra dEle todos os dias da sua vida. Faça desse 2021 um ano diferente na tua vida. Busque a Deus e creia que Ele vai transformar cada dia mais e mais. Um feliz ano novo. Um 2021 repleto de graça, de bênção, de bênção, de luz, de prosperidade na tua vida, na tua família. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.